Esse é o DJJ, carralho! Moleque é brabo diferenciado mesmo, porra! Olha isso, moleque! Agora vocês se fuderam! Olha a pelotinha! Ela tá solteira há pouco tempo e ele se arrependeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra pro seu eixo, mano, ele perdeu Mostra pra mim que tu sabe fazer Trava na pica, ela trava na pica Ela trava na pica